Amigos, outubro já acabou. Porém, eu queria apresentar para vocês há muito tempo a doutora Vera Aguilar, radiologista. Olha, eu marco de um ano para o outro para falar com ela, para ela poder me examinar. Acho que todas as pessoas, mulheres de São Paulo, vão lá para fazer a barbografia. Vamos fazer perguntas para ela, para nos ajudar, nós mulheres, a encontrar sem se preocupar muito, que não pode ser também uma fixação, então o negócio hereditário é muito importante. A maioria dos cânceres de mama não é hereditário. É verdade, quer dizer, às vezes não. Porque senão as pessoas acham que só devem fazer os exames se tiver uma história familiar importante. Então isso é importante, a maioria não é hereditário. Através da história familiar, a pessoa que a mãe ou a irmã tiveram câncer de mama, quer dizer, primeiro grau antes da menopausa, é que você começa a pensar que possa ser um câncer hereditário e aí você encaminha para o aconselhamento genético. Vera, qual é a idade, mais ou menos, que a gente precisa começar a fazer câncer de mama? É, a fazer os exames. Então, hoje, a maioria das recomendações de sociedades americanas, europeias e brasileiras é para começar a partir dos 40 anos. Isso se tiver que a gente chama risco habitual para o câncer de mama. Hoje, você divide as mulheres em risco habitual ou maior risco, dependendo da história familiar. Então, se o risco habitual, que é a grande maioria, é para começar... Desculpa, o maior risco é quem tem familiar. É, é, é. A gente, quando conversa com a paciente, a gente logo pergunta, tem mãe que teve câncer de mama ou irmã com que idade? Se a pessoa não tem nenhuma história familiar importante, ela tem o chamado risco habitual para o câncer de mama, que é grande. É uma média de 10 a 12% ao longo da vida. Isso, por exemplo, à medida que você vai ficando mais velha, se você chegar aos 80 anos, nos Estados Unidos, uma em cada oito vão ter câncer de mama. Ah, sim? É. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, uma em cada oito, porque chega a 12%, que é o risco vitalício. Se você tem 40, o risco é um para 200 e poucas. É assim, mas toda mulher tem um risco importante de ter câncer de mama. Entendi. Independente da história familiar. Por isso, daí, fazer os exames... Passado os 70 anos... Também continua com risco. Isso até é uma impressão errada, né? É uma coisa importante perguntar isso, porque a maioria das sociedades faz muita propaganda usando gente jovem para câncer de mama. Então, o que acontece, as mulheres idosas acham que não tem câncer de mama, que elas já passaram da idade de ter e não fazem o exame. E hoje, qualquer câncer, não só mama, quanto mais velha você fica, maior a sua probabilidade de ter câncer. Vera, qualquer nódulo a gente precisa se preocupar? Precisa. Eu acho assim, toda vez que você palpa o nódulo na mama, você deve falar com o médico. Não quer dizer que você vai ter câncer de mama, mas, na verdade, a maioria não é câncer de mama. Ainda mais se for uma moça jovem, de 30 e poucos anos, 40 anos, geralmente não é câncer. Mas tem que ir ao médico. E o primeiro exame que se pede, principalmente se a paciente é muito jovem, é a ultrassonografia. Hoje, o nódulo palpável na mama, o primeiro exame é a ultrassonografia. Se for um cisto, que é uma bolinha de água, é totalmente benigno. Para isso, ela for jovem. E se for um nódulo mais suspeito, ela vai para a mamografia, para a ressonância, vai para diante. Eu vejo muitas mulheres com câncer de mama hoje. Você acha que é porque os exames são mais profundos ou porque a gente come mal? Eu me prostituía para comer cheeseburger. É assim, hoje você detecta mais, você faz mais exames. Mas, mesmo assim, está havendo um aumento de incidência de câncer em geral. Você percebe, várias pessoas hoje tendo câncer. Então, tem um aumento do câncer em geral e, na mulher, o câncer mais frequente é mama. Então, a gente está vendo realmente. E os homens é... Próstata. Próstata. Não, porque uma época havia mulheres com tiróide, todo mundo tinha tiróide. E falaram, não, porque tem um exame agora que nós estamos fazendo. Então, quem procura, acha? É isso? Eu acho assim, você para fazer exames, para procurar um câncer, tem que ter... Tem algumas recomendações. Por exemplo, a doença tem que ser frequente. Câncer de mama é uma doença frequente. Se você fizer o exame e achar essa doença mais cedo, você tem uma chance muito maior de não morrer da doença, que a gente chama de reduzir mortalidade. E terceiro, é você precisa... Esses exames precisam ser, vamos dizer, comuns a todo mundo. Por exemplo, a ressonância magnética, vamos falar adiante, é um exame muito importante. É um exame que talvez tenha maior sensibilidade para câncer de mama, mas não é um exame que todo mundo tem acesso. É um exame caro, um exame demorado. Então, a mamografia e outras sonografias são exames que praticamente todo mundo deveria, pelo menos, ter acesso. Qual é a porcentagem das pessoas que tiveram câncer de mama, que operaram, que fizeram químio, que fizeram rádio e que voltou? Isso é... Hoje, a recidiva do câncer de mama é bem menor do que se tinha antigamente. Por três razões. Primeiro, que quando você opera, você tem um patologista na sala que vê as margens da lesão. Então, ele fala para o cirurgião, tem um pouquinho de câncer nessa margem e amplia. Segunda coisa que você faz em tirar o radioterapia. A função da radioterapia é reduzir recidiva. A gente já sabe de muitos anos atrás, quando se tirava a mama de todo mundo, que o câncer de mama raramente é só localizado. Ele tem outros pontos em volta da mama. Eu sempre comparo, assim, com se você tivesse uma árvore que você acha uma lagarta grande e você tem já uns filhotinhos que você não vê. Aí, você faz a radioterapia para acabar com esses foquinhos, né? Entre eles. Embora você hoje possa viver com ressonância. E a terceira razão hoje, que talvez seja a mais importante de redução de recidiva, é o tratamento que a gente chama sistêmico. É o tratamento geral. De tomar aquele anti-hormônio que ninguém quer tomar, porque realmente é ruim o efeito colateral. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores motivos de você não recidivar. Então, eu tomei um teio que o Alfredo me deu, e depois, não estava dormindo muito bem, eu tomei a melatonina. Bom, começou uma dor, porque melatonina é um hormônio, né? E aquele lá é o anti-hormônio. Então, acho que deu um contraste. Bom, eu estava com dores, então o Alfredo falou, para, para a melatonina, porque está fazendo um contraste. É, deve ter sinergia, né? Porque o problema do anti-hormônio já é esse, né? Dependendo do tipo anti-hormônio, eles dão muita dor articular, né? Ele fica com depressão. Tem uns efeitos colaterais, mas, dependendo do tipo do câncer de mama, né? Lembra só que o câncer de mama, como qualquer câncer, não é uma doença só. São vários subtipos. Então, o câncer de mama é tal dos luminais, que são aqueles que respondem ao anti-hormônio. Tem uns outros que só respondem à quimioterapia. Tem um outro que responde a uma terapia-alvo hoje, que se chama imunoterapia. Toda vez que você hoje faz um diagnóstico de câncer de mama, você também tem que saber que subtipo é para saber o tratamento. E reposição hormonal, dá um risco para câncer de mama? Olha, isso é muito discutido, né? Porque é o seguinte, na verdade, há muitos anos atrás, acho que foi em 2002, houve um grande trabalho, isso é até importante saber. Um grande trabalho que, na verdade, foi feito por cardiologistas. Porque, assim, a mulher tem pouca chance de ter infarto. Quando ela está na menopausa, ela passa a ter uma chance igual a do homem de ter infarto. Ela falou, bom, o estrogênio nos protege de ter infarto. Também a pressão alta, né? É, mas o estrogênio da mulher realmente protege a mulher de infartar. Bom, então vamos dar estrogênio na menopausa para ver se ela infarta menos. Esse trabalho, com cinco anos e meio, começou a aparecer mais câncer de mama no grupo que usava estrogênio. Então, esse trabalho foi abortado. Ninguém nunca mais usou, ficou-se uns anos sem fazer reposição hormonal com essa concepção, que a reposição hormonal dava câncer de mama. Esse trabalho, depois, foi revisto e foi estudado melhor. Então, hoje existe uma liberdade maior para se dar reposição. Hoje existe um conceito, e é discutido para todo mundo antes, que nos primeiros cinco anos pós-menopausa, a reposição é melhor do que não fazer. Por exemplo, hoje você tem uma perda de 30% de massa óssea nos primeiros cinco anos da menopausa e que a reposição evita. Então, hoje existe realmente um, talvez, muito maior ganho do que prejuízo de se fazer reposição hormonal pelo menos por cinco anos. Você vê, e a reposição hormonal masculina? Aquela placa que todo mundo faz para ter mais libido, não sei o quê. Pode também dar uns câncer de mama? A reposição do homem? Não. A reposição... As mulheres fazem. Ah, sim, que é a reposição que é o que bota dentro da pele, né? Tipo um enxetozinho. É. Então, isso... Existe um tipo de câncer de mama hoje, que chama receptor de androgênio, que está ligado nessas mulheres, talvez a testosterona pudesse estimular um câncer de mama. Então, como é tudo um negócio muito nebuloso, por exemplo, a paciente que teve câncer de mama, você não dá testosterona, você não dá nada para ela nem ter testosterona. Então, parece ter uma interação, mas o que se sabe hoje é que parece que o câncer de mama gerado por hormônio é dose dependente e tempo dependente, quer dizer, você tem doses muito altas por muito tempo, por isso que hoje se fala, vamos fazer cinco anos e vamos ver. O que a gente sabe é que em cinco anos o benefício é maior. Outra coisa interessante é que o câncer, quando é gerado, por hormônio, por muito tempo, eles são cânceres de baixa malignidade, né, essa via de estrogênio que é estimulada não parece ser um câncer muito agressivo. Então, quer dizer, não quer dizer que a mulher que vai fazer reposição vai ter câncer, mas também, quer dizer, não é, não parece também, não é tão assim, ah, não vou fazer reposição nunca, né, porque eu acho que a qualidade de vida melhora muito, né. Tá bom, não tem... Me fala uma coisa, os maiores mitos que tem do câncer de mama. Eu acho que um dos maiores mitos primeiro é que você, quando tá idosa, você não tem câncer de mama. Ah, isso não é verdade. É, a gente até aprendeu que câncer na paciente depois de 70 era bonzinho sempre e não é verdade. A gente hoje vê que um terço dos cânceres em pacientes idosos é agressivo, né. Esse é outro mito, né, que todo mundo tem câncer de mama vai fazer químio. Na verdade, a paciente... Não. Pergunta lá, mas Vera, eu vou ter que fazer químio? Não. Na verdade, hoje é uma minoria que faz quimioterapia, né, segundo os oncologistas, é torno de 15%, porque você tem hoje um teste genético, muito bom, quando você tem um câncer, que é o invasivo, que você, quando você pode fazer um teste, saber se você tem que fazer químio ou não tem que fazer químio. Se você tem uma probabilidade alta de recidivar, então você vai pra químio ou não. Você tem. Então, hoje, esse é outro mito. Nem a minoria hoje faz quimioterapia. A minoria. A minoria, a maioria não precisa de químio. Outro mito é achar que tem a ver com trauma, né. Ah, eu tenho um câncer aqui é porque eu bati minha mama. Não tem nada a ver. O que acontece é que você bate... Uma trauma psicológica pode dar. É. Hoje tem uma coisa na oncologia que se chama imuno-oncologia, né, que é uma... Dentro da oncologia, quer dizer, mostrando que realmente o sistema imunológico tem, talvez, muita coisa a ver com o nosso desenvolver de câncer ou reagir ao câncer ou não, entendeu? Mas falam as pessoas, por exemplo, que sofrem muito, que tem um sofrimento psicológico, mental, familiar, não sei o quê, vem um câncer de mama. É, isso no dia a dia você vê, né. Eu fiz uma residência fora, mas eu me lembro de uma paciente que tinha tido um câncer de mama e ela estava bem, o marido morreu, ela desenvolve metástases, né. Isso a gente vê, às vezes, no dia a dia. Perdas ligadas e depois a pessoa de uma grande perda tem um câncer. Mas ainda não se comprovou realmente cientificamente. Mas que provavelmente vai ter relação com o nosso sistema imunológico aí, não tem dúvida nenhuma. Não, minhas amigas, mais que amigos, minhas amigas. Eu trouxe uma pessoa muito, muito importante nesse setor, para esclarecer também muitas ideias e muitos mitos e muitos medos que nós temos como mulheres, tá. Para ter a doutora Vera aqui foi um milagre, porque ela é muito ocupada, eu agradeço, aliás, muito ela. Eu queria só falar mais uma coisinha, né. Por favor. Não, é só importante, talvez, em termos de fazer o exame, né. As sociedades brasileiras, como eu te falei, e principalmente as americanas, começa-se o exame com 40 anos, se você não tiver nenhum outro risco, a não ser ser mulher. Porque ser mulher é uma chance para câncer de mama. Deve começar aos 40 anos, mamografia é sempre o primeiro exame e a gente deve fazer anual. Principalmente na faixa dos 40, o exame deve ser feito muito regular, a parte anual, porque é uma faixa que tem muito câncer no Brasil. Vocês têm o Barelique aqui, tá. Vocês têm uma mulher maravilhosa que veio e que nós agradecemos muito. Mas é um prazer. Demorei, mas... Tudo não sucedido. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês também pela atenção. Foi um prazer ter você. Tá bom? Tá, tchau. Tchau.